E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E esse vídeo vai ser muito espetacular, por quê? Porque vai ser um vídeo que vai ajudar muita gente que quer produzir conteúdo Que quer fazer live, que quer jogar o CSGO sem lag, entendeu? Então mano, se você é novato aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e deixar o like, que é muito importante E antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um sorteio pra vocês de uma skin aí do inventário do DNA Deixa eu escolher aqui, beleza rapaziada? Essa fama, essa comemoração, se caso a gente bater mil likes nesse vídeo, eu vou sortear essa fama Comemoração testada em campo, ela é quase 60 60, 70 reais se eu não me engano, mas é uma fama muito linda e eu super gosto dela E pra fazer sorteio, não tem uma skin que poderia se encaixar melhor, certo? Bom rapaziada, eu tava recentemente olhando a live de um amigo aqui, certo? No YouTube, e eu vi que ele joga com muito baixo FPS Isso é porque galera, isso é porque a configuração que ele faz não é adequada, certo mano? Então eu vou mostrar pra vocês, a primeira coisa que você tem que ter no CS, mano, é o seguinte Comandos, mano, comandos pra quê? Pra você automaticamente deixar o jogo mais leve, entendeu? Eu fiz uns vídeos aí recentemente sobre como comandos pra aumentar FPS do CSGO, entendeu? Não é esses aqui, eu vou fazer um mais atualizado depois Com vários comandos, como uma exec Depois eu vou explicar pra vocês que vocês vão gostar de... Eu vou explicar pra vocês depois que vocês vão gostar demais Porque é uma coisa que vai ajudar vocês, que vai ter vários comandos E você vai só dar exec na CFG, certo? Bom, pra começar a gente tem esse comando aqui, ó Esse comando aqui vai ser pro cara que quer fazer lives ao vivo Então prestem muita atenção pra saber o que você precisa O mais FPS zero é pra você deixar o FPS deslimitado O traço high é pra deixar o CSGO em alta prioridade O freq é a frequência do monitor e o refresh a mesma coisa O meu 165 por 165 Você pode olhar o seu aí, qual que é o refresh e colocar Porque isso aqui vai dar um burst bem legal aí pra vocês Beleza, rapaziada? Então, depois de você fazer isso, mano Você precisa procurar uma CFG que aumenta o FPS Onde é que você vai achar isso aí, mano? Você vai abrir seu navegador Vai entrar no seu navegador e vai ir no canal do DNX CSGO, tá bom? E vai vir aqui na barra de pesquisa e vai colocar CFG que aumenta o FPS, certo, rapaziada? Após fazer isso, tem várias configurações Essa aqui, ó, CFG que aumenta o FPS é boa Essa aqui, CFG que aumenta o FPS deixa leve Então escolhe uma dessas CFGs aqui, tá bom? Nem todos os vídeos tem a CFG liberada Porque nem todos os vídeos batem a meta que o DNI pede, certo? Então não tem como liberar Os que tem esse aqui, ó, CFG que aumenta o FPS com 11 mil visualização Tá liberado, entendeu? Então só baixar e vai te ajudar bastante Já tá aumentando o FPS Fez isso? Colocou no CS? É muito simples colocar no CFG Eu não vou ensinar isso porque é complicado Você vai não saber colocar uma CFG como é que vai fazer live, certo? Configurou dessa forma? Antes disso, a gente vai pro OBS aqui Porque é onde você vai fazer as suas live streams A primeira coisa que você precisa é de um overlay Que nem tá aqui, ó, tá vendo? Overlay bonitinho, pá, um nomezinho diferente, entendeu? Eu tenho as propagandas que eu faço aqui também adicionada Mas eu não deixo por causa dos vídeos que eu não gosto Eu gosto dos vídeos mais clean, mais limpo, entendeu? E você vai configurar o seu OBS da melhor forma possível Aqui no caso, ó, webcam, monitor Eu tenho várias cenas, por exemplo, isso aqui Tela inicial, áudio que eu gravo áudio O CSGO, webcam, entendeu? Tô aqui, ó, nós estamos no webcam Você clica pra... vai pra webcam Você clica aqui e vai pro CS, entendeu? Você clica aqui pra gravar áudio Tudo tem que ser bem configuradinho, entendeu, rapaziada? Depois que você aprender a fazer isso Você vai fazer uma live boa Vem em configurações, tá bom? Vem em avançado Isso aqui que eu vou passar pra vocês Eu acho que poucas pessoas já passaram, tá bom, rapaziada? Você vem aqui em... Você vai colocar modo de saída avançado, tá, rapaziada? Não dá pra me mexer porque eu estou gravando com OBS também Neste exato momento Mas só pra vocês pegarem uma base de configuração aqui, tá bom? Você coloca em avançado Você vem em transmissão Coloca o codificador da sua placa de vídeo Da NVIDIA Ou de outro codificador que tenha, entendeu? O melhor que possível Aí aqui, controlador de taxas de bits Você coloca CBR A taxa de bits depende muito da sua internet Eu recomendo que vocês coloquem 4.000 a 6 Eu coloco 8 porque minha internet é muito boa Intervalo de crayframe você coloca 2 Qualidade você pode colocar em alto desempenho, beleza, galera? Eu coloco qualidade máxima porque meu PC suporta No perfil você coloca My Porque deixa uma qualidade boa E não faz diferença deixar no My ou no High, não, tá, galera? É claro que o High dá um pouquinho de diferença de qualidade Mas só você clicar aí E depois você pega o link da sua transmissão, né, galera? Conectar a conta ou usar a chave de transmissão Você pega a chave da sua transmissão aí do YouTube Da Twitch, qualquer coisa que você for transmitir Aplica aí e você já vai poder fazer uma live de alta qualidade E também que vai funcionar em PC mais inferior Agora vamos pra parte do CS pra gente configurar um pouco, tá bom? Vamos lá, rapaziada Agora a gente vai pra sessão de configurações, beleza? Você vem em vídeo E aqui tem todo o segredo, galera 4 por 3 Eu coloco uma resolução um pouco mais maior que a minha Mas se você tiver um PC fraco Você pode colocar 800 por 600 Que é uma resolução baixa Mas aumenta o FPS E ainda dá pra você fazer uma live com uma qualidade mais ou menos, entendeu? 4 por 3, tá, rapaziada? 4 por 3 E aqui você coloca tudo em muito baixo, muito baixo Só deixa aumentar contraste dos jogadores Só se o seu PC for muito ruim de ser desativa Mas essa opção aqui é uma opção boa pra você ver seus inimigos E melhora a sua jogabilidade Então, cara, depende de você aí, tá, mano? Compensa muito deixar ativado Renderização multinuclear é extremamente importante se deixar ativado, tá bom? E moda de filtragem de textura Se deixar trinear 16x não faz diferença alguma, tá bom, rapaziada? Depende do PC, pode até melhorar aí o desempenho do FPS Então fica ligadinho aí pra não perder esse tipo de configuração, certo? E basicamente é isso, rapaziada Você tá no concesso mais ou menos configurado com a exec Você pega, já deu, dá uma exec na CFG, entendeu? Aí você dá um exec, bnx, por exemplo Default, FPS, entendeu? Aí você dá um exec aqui na sua CFG Faz a boa, mano Faz a boa, beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado Um grande abraço pra todos vocês Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho